Bom dia, meu nome é Ana Beatriz, junto com Larissa e Leilani, somos da equipe 2, vamos falar um pouco sobre eletroscópio. Bom dia, meu nome é Larissa e eu vou falar o que é o eletroscópio. O eletroscópio é o aparelho que se destina a indicar a existência de cargas elétricas, ou seja, a identificar se o corpo está eletrizado. Os eletroscópios mais comuns são o pendulo eletrostático e o eletroscópio de folha. Bom, eu vou falar como funciona o eletroscópio. O eletroscópio funciona da seguinte maneira, aproxima-se de um material eletrizado da esfera condutora pelo processo de indução. As cargas do mesmo sinal do material eletrizado são repelidas para duas folhas metálicas. Como as folhas ficam carregadas com cargas do mesmo sinal, elas tendem a se afastar, ou seja, cargas do mesmo sinal se repelem como ilustra. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz. O pendulo eletrostático é formado por um suporte, uma base isolada que não conduz corrente elétrica, e por um fio de seda com uma esfera metálica pendurada. Eletriza-se a esfera com determinada carga positiva ou negativa, e aproxima-se o corpo, o qual se deseja saber a carga. Se, por exemplo, a bola for eletrizada positivamente, aproxima-se dela o material com carga desconhecida. Se esta esfera atraísse para o corpo, este estará eletrizado negativamente. Bom dia, meu nome é Leila e hoje eu vou falar um pouco sobre eletroscópio de folha. É, bom, ele é composto por uma garrafa transparente isolante, fechada por uma rolha igualmente isolante. Na parte de cima, uma esfera metálica no interior de duas finíssimas folhas metálicas, de ouro ou de alumínio. Se o eletroscópio estiver neutro, suas folhas deixarão abaixada. A aproximação de um corpo carregado à esfera superior induz carga em um sistema, e as folhas se separam por possuírem carga de mesmo sinal. Se esse corpo carregado tocar a esfera superior, o eletroscópio também ficará eletricamente carregado. Questão 1. A respeito do eletroscópio de folha, marque a alternativa correta. Letra A. As folhas finas de metal no interior do eletroscópio afastam-se porque adquirem carga elétrica de sinais opostos. Letra B. O processo de eletrização por contato é o que explica o funcionamento do eletroscópio. Letra C. O processo de eletrização por artrito é o que explica o funcionamento do eletroscópio. Letra D. O processo de eletrização por indução é o que explica o funcionamento do eletroscópio. Letra E. A função do eletroscópio é determinar a carga elétrica de um material eletrizado. A correta é a letra D, porque o eletroscópio é um dispositivo utilizado para determinar se um corpo está ou não eletrizado e possui seu funcionamento baseado no princípio da indução eletrostática. Q2. A respeito da indução eletrostática, marque a alternativa falsa. A. No processo de eletrização por indução, as cargas de um condutor são separadas por causa da aproximação de um corpo eletrizado. Letra B. Indutor é o nome dado ao corpo eletrizado que será aproximado do corpo neutro. Letra C. A função do fio terra é gerar um fluxo de elétrons que entrará ou sairá do corpo a ser eletrizado. Letra D. No fim do processo de eletrização por indução, as cargas elétricas do indutor e do induzido serão iguais. E. No fim do processo de eletrização por indução, as cargas elétricas por indutor e do induzido serão opostas. Letra E. A alternativa é a letra E, a falsa. Por quê? No fim da eletrização por indução, as cargas elétricas do indutor e do corpo que foi eletrizado, induzido, terão sinais opostos. Isso acontece porque, quando o condutor neutro ocorre a separação das cargas de sinal igual às do indutor, acumulando-se num ponto mais extremo do corpo induzido. Após a ligação do fio terra, essas cargas são eliminadas, sobrando apenas as cargas de sinal opostos às do indutor. Concluímos que, além do eletroscópio ter como característica a capacidade de verificar a existência de cargas elétricas num determinado corpo, podemos perceber várias de suas aplicações. E, consequentemente, as relações entre as ciências da natureza, que antes eram inacessíveis aos membros do grupo, ou seja, não eram possíveis de observações. Obrigado. 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 Obrigado.